Agora vamos para leituras Kunion Isso aqui acho que pega bastante, né, pessoal? Quem é que tem dúvida? O que é isso? Kunion Vamos lá, então Antes da gente começar Tem uma bizarrice que eu botei aqui O sensei até perguntou Que raio é isso? Matrimônio e patrimônio O que é que é ver? Você tem que fazer uma associação Com o que a gente já conhece Então assim Temos essas duas palavrinhas A partir disso aqui e do próximo exemplo A gente vai entender mais ou menos A lógica das leituras Kunion Então por exemplo Temos matrimônio e patrimônio Qual é a etimologia delas? Qual é a origem dessa palavra? Se a gente separar Né, dois Tem matri E patri Né, imônio Demônio, né Demônio não é não É de demônio Enfim Mas matri Vem de que? Vem de onde? Matri Vem de mãe Do latim Sim Aí vem do latim Mater, né Maternal, né Então tem essa origem E o patri Vem de pater, né Paternal Então as duas palavras Essas duas partes Vem do latim E o mônio Também vem do latim, né Que é de mônios Mônios E que faz Ou o que é Que é alguma coisa Então a gente sabe O significado de matrimônio E patrimônio, né O que é matrimônio, né Matrimônio é Matrimônio é a mãe Demônio Patrimônio É o pai demônio Akuma A mãe do demônio A mãe do demônio É, né Quem quiser contrair matrimônio Não, então matrimônio Né, casamento E patrimônio Totalmente diferente, né Não tem a ver nada Com casamento, né Não sabe, né Patrimônio É o que a gente não tem, né Eu não tenho patrimônio Mentira Tenho meu celular Então patrimônio, né Cultural Tem dinheiro, né Tem a ver com dinheiro É o que você Deixa pra sua Prode, né E o que a mulher faz É só casamento, né E ela Cuida dos filhos E o pai é responsável Pelo dinheiro Enfim, mas Fora desse sentido, né Vamos ver Aqui, por exemplo A gente tem mãe Mônio Ou pai mônio Dá pra falar isso? Se colocar o D Aí no meio Talvez Mãe demônio Pai demônio É, né Então não dá E também não dá pra falar Mãe nidade Nem pai nidade A gente fala maternidade E paternidade Né O que isso tem a ver, né Enfim Vamos para o próximo exemplo Temos Quais são as palavras? Tem seis? Sociologia e cardiologista Então vamos entender o sentido dessas palavras Sociologia, né A gente divide em sócio e logia E cardiologia, cardio e logista Sócio vem do Sócios Sócios Isso É do latim Associação do latim Sim É do companheiro Por isso que é sócio, né E cardio vem do grego Né Cardia Que é do coração Então Né São palavras que são formadas Por várias partes E elas se juntam E logia Também era o grego, né Que vem de logia Estudo de Isso Então é estudo dos sócios, né Associações Da sociedade, né Das relações da sociedade E logista É o logia Mais o istis, né Que é a pessoa que No caso estuda O coração Por que tudo isso, né Bom, também A gente não pode falar Sociedade e logia E nem coração logista Ah Seria legal Seria maneiro Coração logista É Não sou contra Não sou contra Tem umas profissões Que ficariam muito mais compreensíveis Desse jeito, assim É verdade É verdade É verdade Tipo, o torrinolaringologista Sou, sou, sou Até você sabe o que é O que é raiva É, então Sabe o que é torrino Ah, é o médico da garganta Do ouvido É É Endócrino Endócrino É Oncologia, sabe Tipo É Médico do câncer, né Então É isso que Isso que acontece A gente pode falar Sociologia É o estudo das relações sociais Sociais ou menos isso, né Ou da sociedade Enfim A gente pode falar desse jeito Ou o médico do coração Correto E por que a gente está falando tudo isso? Para entender agora as relações de Kun e On Leituras Ai Muito bem Então a gente tem esse kanji aqui Que a gente acabou de ver Que é de som, né Peguei a imagem do dicionário mesmo Do jisho E aí Tem duas leituras aqui, né Tá escrito Kun E On Qual que é a leitura que tá escrito ali Do Kun Não sei Então a gente tem dois, né Então a gente tem Oto E o Ne Aí E o On On A gente tem On On Que aliás é o kanji mesmo Para On e On Sim Né On I I Non Non Nossa, que estranho, né Parece que o Caiu, né Tipo Parece que caiu É um hífen? É o quê? É um hífen É um hífen Ah, tá É É non mesmo É non mesmo É, então É que eu tô pensando Ué Eu não conhecia A leitura de som É, né Som Tá meio caidinho Enfim Então temos a leitura Kun e On Só que vocês encontram sempre no Em qualquer kanji Que vocês procuram no dicionário Tem lá E On Geralmente não Sempre tá escrito em katakana Mas tem uma razão Então o que que é A leitura Kun? É a leitura japonesa, né Então Que é essa adaptação Do som às palavras E aí Né Junta com a A palavra nativa chinesa No caso do kanji Sim, sim Então é A leitura Japonesa, né Como é que significa isso? Poxa Existe uma leitura Que não é japonesa? Existe Esse é o ponto Pois é Então é que aqui No caso Por exemplo Antes de existir A escrita, né Apareceu kanji Lá no Japão Vem da China As pessoas já falavam, né Já tinha palavra Já existia a palavra Oto, né Som, por exemplo Já sabiam que era som Árvore Mas não tinha kanji Então o que aconteceu Essa adaptação Dos sons Do som Das palavras nativas Então Teve que adaptar A palavra, sei lá Oto Com kanji Que significa som Então essa que é A leitura Japonesa, né Então É a adaptação Da palavra que já existia No Japão Aos kanji E aí A gente chama de Kun yomi Kun yomi E o yomi é leitura mesmo E kun é Kun é Aprendiz Não É treino, né Treino Também Kun Tem muito sentido E o on O que é o on? O on yomi É a leitura chinesa, né Que no caso seria A reprodução do som Original do kanji Que no início No início O Japão Só tinha Os kanjis E então Os textos Eram escritos Em chinês, né Os textos Eram escritos Em chinês Então tipo Eles tinham que usar A leitura chinesa Pois é, né Então É Aí Tem aquele negócio, né O japonês Às vezes não conseguia Reproduzir o som Exatamente do chinês Virou o som Japonesado Sim É Tem muitas palavras Parecidas, né Porque é o mesmo Kanji Só que com som Japonês Então esse é o on On Yomi E aí está escrito Som, assim Coisado Destacado Porque exatamente A palavra som On Esse aqui On On Som On Som, é Yomi A leitura On Então Aí por isso que está Em katakana Só para diferenciar Mas Acaba escrevendo Com hiragana mesmo, né Dependendo Na palavra mesmo Só para diferenciar No dicionário Ok É Ah Tem perguntinhas Será que melhor A gente responder depois? Tem alguma Vamos aproveitar agora Esse aqui Do Ongaku E do Kyoku Tem uma diferença Aproveitando Só que a gente está Nesse kanji Aqui mesmo Então Ongaku E Kyoku Qual a diferença Entre eles dois? A diferença É a mesma De Música E canção Acho que no inglês Talvez isso faça mais sentido Music e song Mas Ongaku É o campo Você tem um campo Chamado música E dentro desse campo Você tem vários Kyokus Que as pessoas compõem Sim No caso do Japão Quando você fala É No caso do Japão Kyoku Normalmente Vai se referindo Às músicas Mais instrumentais E não muito cantadas Quando elas são cantadas A gente chama mais de Utá Tá É verdade É verdade Uhum Muito bem É Ongaku é bem mais A palavra geral Para a música Muito bem Então a gente tem aqui Podemos continuar? Eu vou indo Percebo Antes da apresentação Do Hanji Hanji Nem sei ler o Hanji Será? Da China Hanji Ah Da China Para virar os kanji Que a gente conhece hoje Como eram as primeiras Escritas do sistema japonês Ah, não tinha? Esse foi o primeiro Esse foi o primeiro Porque a parte do kanji Que veio o Hiragana e Katakana Que são as versões Mais fáceis Para adaptar ao som Das palavras japonesas Que já existiam Então, por exemplo Aqui Esse negócio É isso que eu ia falar Já existia a palavra Ashi Todo mundo tem pé Antes de existir kanji Existe som Antes de existir kanji Então os japoneses falavam Ashi Falavam Oto E vira Ashi Oto Que é o som do pé Só que aí com A vinda do kanji Aí Eles conseguem escrever Desta forma Que Esse kanji É o que representa Pé E esse é o som Aí você junta Esses dois E lê também Ashi Oto É uma forma De a gente ler Então essa é a diferença É só Só estar escrevendo O que já existe E aí faz umas adaptações E tal Então é a ideia do kanji Por isso que tem Essas duas leituras Aí aqui A gente vai Diferenciar de fato O Kun e On Aqui a gente já sabe Que é o Ashi Oto Ashi Oto E aqui É o que a gente acabou De falar É o On Gaku Aí Por que Então se Aqui tá Oto É o mesmo kanji Vejam que é o mesmo kanji E aqui tá Oto E aqui tá On Por que Não poderia ser Oto Gaku Né O japonês Não vai nem te entender Mas só isso né Oto Gaku Oto Gaku Não Então por isso Por que que isso acontece Bom Se a gente olhar aqui O No dicionário De Shou Né Nosso melhor amigo Quando a gente tem dúvida Temos essa palavra aqui Esse kanji E esse E tem as leituras Com o yon Aí Se a gente olhar aqui Ashi Oto Qual que ele pegou As leituras Kun Kun né Ficou o Ashi E o Oto Não me perguntem Por que que não ficou O Né Tem Explicações Às vezes é mais Fica na frente Ou fica no começo Da palavra Enfim Tem essas coisas E aqui também Não poderia ser Tariru Nem taru Nem tasu Que é o de Ser suficiente Né Porque Não tem Esse iriru Né Nem iru Normalmente Né Tem as coisas Então se identifica Se é um verbo Ou não Se tem alguma coisa Na frente Enfim Então Ashi Oto Ficou Só a leitura Kun Então Os kuns Se juntaram Né E no caso De ongaku O que aconteceu A gente pegou Os dois Agora da leitura On On Sim Então aqui Né Esse é de som E esse de De música Né Primeiramente Era música Né Depois gerou De estar confortável Né Então On Então a gente pegou A leitura on Do on On do on E o on Do Gaku Né Gaku Desse Aí ficou On Gaku Então por isso Normalmente a gente só junta os ons com ons E uns com kuns Né Normalmente Né Às vezes Tipo kun yomi Né Só desse né Mas geralmente sim Você vai juntar só Geralmente é Não tem regra 100% Né Mesmo Não existe isso Pois é né Então É Os kuns vão sempre se juntar E o on Vão se juntar Por isso que Geralmente é isso Por isso que é sempre bom olhar o dicionário Né Olhem lá Pra ver o que acontece Ah Por que que tem essa leitura E tal É bom Sempre procurar Tchau 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 Tchau